Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, hoje vou falar um pouquinho sobre um jogo, não é um jogo novo, mas é um jogo que eu gostei muito, foi apresentado por um amigo meu Gustavo Teodoro e nosso amigo Volv Mylon, ensinaram a gente a jogar aqui, ensinaram mais ou menos né, eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre o jogo, vou mostrar um pouquinho o meu perfil, é o seguinte, antes de mostrar pra vocês aqui o jogo, vou mostrar quanto tempo eu já estou jogando, então eu estou aqui, estou com 600, 690 horas, eu confesso que eu penei muito no comecinho do jogo para entender um pouco a lógica desse jogo, é um jogo que basicamente você tem que ir farmando itens, para perceber que nessa visão aqui tem o que, isso aqui é o Warframe e aqui é o Tenno, o que acontece, é o seguinte, esse ser humano aqui, esse bichinho tipo um ETzinho, ele é um Tenno né, então ele se comunica, ele tem uma nave espacial e ele se comunica com a armadura dele, que seria o Warframe, por telecinese, telepatia e o que for, e ele controla a distância né, tipo o Wi-Fi né, então ele controla a distância o Warframe né, então assim, existe vários tipos de armadura né, então só isso aqui, isso aqui é o Volt, cada armadura ou cada Warframe tem uma magia específica tá, e o Tenno também ele é um pouco assim, é o único, você escolhe cabelo, roupa e tal, e assim vai. Então eu vou fazer assim por parte, porque esse jogo é muito extenso tá, então pode perceber aqui ó, eu tenho quase 28 dias jogando né, rendimento bruto e tal, aí tem isso aqui na estatística tá, vocês vão perceber também que aqui seria meu level tá, level 16 aqui em cima tá, então eu vou tentar fazer por parte para a gente não se perder aqui, porque o jogo é muito, tem muito recurso, muito botão, muita tralha para você entrar, entender né, então basicamente eu vou explicar o que você tem que fazer tá, E é o seguinte, quando você começar a jogar, tá, pode ver aqui o Warframe, eu vou mostrar o seguinte, para vocês entenderem um pouquinho né, aonde que tá o Tenno né, vou mostrar aqui embaixo aqui ó, então essa aqui é armadura né, ó, aqui dentro da nave, esse aqui seria eu, tá vendo ó, então esse aqui é o Tenno, tá vendo ó, e ele controla o Warframe por telepatia, entenderam gente? Aqui é o meu mascote né, um cachorrinho aqui, também né, aqui é o interior da nave, eu não deixei com recurso muito alto, porque vira o mestre de jogo trava, né, então meu micro é bom, mas tá penando né, e aqui tem vários tipos de itens tá, aqui, eu depois vou detalhar tá, pra quem serve cada máquina dessa tá, porque se eu começar a falar pra vocês, o que essas máquinas tem que fazer, vocês vão ficar perdidinhos tá, então é o seguinte, vamos para o básico tá, o que é o básico do jogo, o jogo é muito bom, muito interessante né, Você vai começar com o Tenno, né, um Tenno, é, o Tenno tem que estar escondido né, você começa diretamente com o Warframe, com o passar do tempo você vai descobrir aonde tá o Tenno tá, então é o seguinte, o primeiro passo que você tem que fazer, tá, é o seguinte, você tem que saber o seguinte, vou por essa primeira máquina aqui tá, que é a máquina que tem as missões também tá, tá vendo aqui ó, codex tá, bem na frente da sua nave, ok, né, você vai ter umas missões, mas antes disso você vai ter que vir aqui ó, tá, E tem no codex, vai ter umas missões, tá vendo ó, ó, pode perceber que tem algumas concluir, tá vendo ó, recompensa de vó, tá vendo, vigília de saia, saia né, saia, tá vendo ó, vox solares, então pode perceber que algumas eu completei, então faz na ordem tá, porque tem, eu acho que uma ou outra que eu não completei ainda, tá vendo ó, eu tenho que completar isso aqui também, né, então aqui pra baixo eu não completei ainda, mas você faz na ordem aqui tá, Porque é o seguinte, pra você ter mais Warframes, né, você vai tá ganhando isso nas viagens, aonde que tá Warframes, tá, ó, vou começar por um parte, sempre tá a letra ESC, tá, você vai ter aqui ó, navegação, equipamentos, operador, mercado, comunicação, jornadas, o perfil, opções e sair do jogo, Eu, eu consigo fazer o seguinte, pra ficar mais leve o jogo, tá, você tem aqui em opções, tá vendo, jogabilidade, que é interessante fazer também, em jogabilidade, você deixa, tá vendo aqui ó, não deixa em detectação automática, deixa aqui ó, América do Norte, Porque como você vai ter que fazer algumas partidas em grupo, você não acha muita gente jogando na América do Sul, tá, então deixa na América do Norte, e o ping, você deixa aqui 400, basicamente você deixa só isso aqui, não tem que mexer mais nada, o chat, você não mexe nada, tá, você pode até, aqui tá melhorando alguma coisinha, mas, mas se quiser deixar também, igual eu fiz aqui ó, horário de mensagem, vou deixar, deixei aqui, desabilitada, tá vendo, ó, somente notificações de guias ativas, tá, deixei desabilitada, Desabilitado, IPV aqui, eu peguei aqui, também algumas configurações, acabei deixando assim, na interface, tá, eu não fiz muitas modificações, eu só desabilitei aqui também ó, ó, exibir habilidades ao conjurar, eu deixei desabilitado, travar mapa de votação, também deixei desabilitado, e usar mapa sobreposto, também deixei habilitado, vai ao gosto, agora no gráfico, como minha máquina tava começando a travar demais os jogos, eu fiz o seguinte, O que eu desabilitei? Vamos lá pra baixo, eu desabilitei isso aqui ó, debaixo ó, espeitos especiais elementais da arma, raço constante da arma, sombras de personagem, iluminação dinâmica, deixei tudo desabilitado, também desabilitei, profundidade de campo, desfoque de movimento, ok? Aqui embaixo também ó, desabilitei, suavização de serrilhado, filtragem interlinear, filtragem ancitrópica, desabilitei, memória, deixei alto, mas eu vou baixar, né, aí, sombra, deixei baixo, partículas de GPU, deixei desabilitado, e o restante que deixei baixo, tá? Aqui em cima, eu desabilitei também, sombrador de qualidade desabilitado, e também, iluminações volumétricas desabilitei, tá? O resto é tudo desabilitado, tá travando bem menos, ok? Bom, não, não botou só alterações não, bom, como funciona, opa, como funciona aqui ó, peraí, o jogo funciona basicamente é o seguinte, tá peraí, deixa eu vir aqui também, tá vendo ó, aqui é o seguinte, qual que é a básica do jogo, se você vir aqui, eu vou voltar de novo aqui, eu vou mostrar pra vocês onde foi, né, se você vir aqui ó, tá vendo aqui ó, no painel principal, esse é o painel principal das missões, tá? Esse aqui ó, botei pra trás aqui ó, tá vendo? Esse é o painel principal, se você vir aqui ó, no painel principal, apertando o X, você vai ter o que, tá? Se você pegar o scroll do mouse, e vou pra cima e pra baixo, você vai estar vendo os planetas, tá? Você tem aqui ó, né, o seu sistema solar, né, tem a terra, tem a lua, né, cada um lugar desse aqui, você vai viajar pra um lugar diferente, tá? No começo da partida, você acha que só começa aqui na terra, tá? Aí você vai estar indo em cada partida de terra aqui, tá? O que você não fez ainda, vai estar com o cadeado, você vem aqui ó, tá vendo? Você vem aqui ó, na primeira, ó, tá vendo? Nível 1, tá vendo? Ó lá, se eu vir fazer essa missão aqui, vou clicar nessa missão, tá? Vou apertar o X aqui ó, clicou, deixa eu fazer uma missãozinha mais rápida pra vocês verem ó, não, vai demorar muito tempo esse vídeo ó, se eu clicar aqui ó, vai ter um contador aqui em cima, tá vendo? Esse contador, ele vai te mandar pro planeta, então assim, você vai ter que ir no planeta da terra, liberar o planeta da terra, pra poder, ó, digamos aqui embaixo, tá vendo? Pra ir pra, pra, pra Vênus, né, que você seguir essa linha aqui ó, você vai ter que fazer o que? Você tem que habilitar esse terminal, tá? Onde tá o terminal? Esse aqui ó, ó gente, esse aqui é o terminal, ó, opa, tá vendo? Então, o que acontece? Eu não sei a ordem ainda certa, mas, você tá em, você tá em, você tá em uma planetinha, você vai começar a fazer aqui ó, uma linha, né? Essa linha traça o caminho que você vai fazer. O certo, tá? Eu acho pra vocês, os iniciantes, libera todo o planeta da terra primeiro, tá? Você vai ver que tem, aqui são outras coisas, tá? Estrata, Relay, aqui é o terminal pra baixo, tá? Então você procura, tá vendo? Ir pra Lua, então você libera o planeta da terra primeiro, liberou o planeta da terra, aí você vai indo na outra ordem, tá? Você vai pra Lua, desculpa, cada um desses vai ser assim, o Warframe vai te dar itens, tá? Eu tô tentando explicar pra vocês aqui pra não ficar muito confuso, tá? Então, ó, aqui vocês entenderam, né? Então, dentro do sistema solar, você vai ter os planetas, eu aconselho você a liberar todos os planetas, tá? Por quê? Você liberando os planetas, também, e vindo aqui ó, vindo aqui nesse, opa, vindo aqui ó, nessa máquina aqui, no Codex, e fazendo essas missões, você vai fazer o que é o seguinte, você vai conseguir bastante Warframes aqui, tá? O que são os Warframes? Ó, eu vou apertar o ESC novamente, tá? E vou vir aqui em Equipamentos, ok? Opa, desculpa, é, Equipamentos, aqui eu vou fazer por parte, depois eu explico cada um por detalhe, tá? Ó, de novo lá, gente, ó, apertei ESC, Equipamentos, Inventário, tá vendo? No Inventário, você vai ter um monte de coisa aqui, tá vendo? Você vai ter aqui, Warframe, Armas, Robóticos, Aparência, Arcanes, Foco... Eu conselho vocês irem com calma, gente, que esse jogo tem tanto detalhe, que vai ser complicado explicar um por um assim, que esse vídeo demoraria por umas 4, 5 horas. Mas eu vou falar primeiro o que são os Warframes, tá? De novo, PTSC, Equipamentos, Inventário. Vou aqui, ó, Warframes, tá? Esses são os Warframes que eu já tenho, que eu tô jogando. Você vai ter dois tipos de Warframes, os que são mais básicos e os que são Primes. A relação do Prime com os básicos, que você vai ter umas opções a mais pra ele, não vai influenciar muito na jogabilidade, tá? E ele vai ter mais vida e mais escudo, tá? E aqui, ó, cada Warframe, eles vão tomar alergia, gente. Cada Warframe, ele vai ter um tipo de magia. Vou explicar um pouquinho pra vocês o que são Warframes e onde eles estão, tá? Você entendeu a primeira máquina, né? Essa primeira máquina aqui, você vai liberar os planetas, tá? Depois eu explico mais ou menos pra vocês aqui, não agora, mas o que é cada um desses aqui, tá? Porque alguns vão estar habilitados pra vocês, outros não. Vamos lá, só pra outra maquininha aqui também, tá? A nave tem bastantes itens, tá vendo? Tem bastantes itens lá. Isso aqui, tá, gente? Essas estatuazinhas que vocês estão vendo aqui, ó, são só decorativas, tá? Isso aqui, isso aqui, eu fui colocando aqui, ó. Isso aqui vocês não tenham, tá? Eu fui só decorando minha nave e colocando aqui dentro. Vamos para um principal que é o seguinte, aqui, ó. Arsenal, tá? Isso é o principal pra você. Quando você clicar em Arsenal no X, você vai ter aqui assim, ó. Ó, tá? Você vai ter aqui, ó, que seria o nosso Teno, né? Que aqui seria o nosso Warframe, nossa arma primária, nossa arma secundária, nossa espada, né? Também você vai ter aqui. Aqui são os nossos companheiros, tá? Você tem um companheiro aqui que eu selecionei esse Helios Prime. Aí seria a opção do companheiro, tá? E aqui são os consumíveis. Os consumíveis, tá? Você, ó, eu apertei aqui, você vai colocando esses itens aqui dentro. Como que eu coloco aqui dentro? Ó, eu venho aqui, aperto um clique, né? E aí eu vou inserir nele o que eu quero, tá? Vou pôr aqui uma coisa aqui. Esse aqui. Ó, eu clico nele, né? E pus equipar. Tá vendo? Ok? Entendeu? Pode ser até por mais. Você vem aqui, ó, tá vendo? E vai colocando mais coisas. Voltar. Vamos voltar de novo pra participar pra vocês com mais calma, tá, gente? Ó, peraí. Eu tô com alergia, uma rede de brava. Bom, vem aqui na máquina principal, ok. Essa máquina, você vai fazer o quê? Eu vou equipar, tá vendo? Quando eu for equipar aqui, ó, na primeira opção, de novo, ó, equipar. Essa primeira opção aqui, são... Ele vai só deixar eu colocar os wireframes que eu já tenho, tá? Opa. Tá, você pode ver que aqui tem uma... O jogo também dá a opção de comprar. Mas calma, eu vou explicar o que você pode comprar ou não. Tá vendo aqui em cima, ó, eu tenho 551 platinas. O jogo, você vai ter dois tipos de moedas. Três tipos de moedas? É. Você vai ter essa moeda aqui, é o crédito, tá? Essa é pro platina. E vai ter o endo também, tá? Bom, vamos aqui por cima que eu já tenho. Aqui são os personagens que eu tenho, tá? Vou mostrar um pouquinho sobre o outro jogo que vocês viram no vídeo. Que é o Volt, tá vendo, ó. Cada um desses é o que eu já tenho, que eu já fiz, tá, gente? Esse aqui é o Volt, tá? Chega no Volt aqui, ó. Equipei, tá? E vou ter a opção dele de aprimorar aparência e habilidades. Em habilidades, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó, primeira habilidade, tá? As habilidades, elas vão liberando conforme você vai upando o seu personagem. O seu personagem vai ser do zero, o seu Warframe. E ele vai do level 1, level 2, assim, até o level máximo, que é o level 30, tá? Aqui os botões que funcionam, a habilidade, é botão 1, 2, 3 e 4, ok? Esse aqui é botão 1, 2, 3 e 4. E aqui, o Volt, cada Warframe tem um tipo de habilidade. O meu, põe escudo, ele vai ter aqui, ó. Assim, uma habilidade oferece uma breve melhoria de velocidade de corrida. Aqui põe um shield, mas depois eu vou fazer um shield por cada personagem, tá? Porque senão vai ficar muito extenso. Aqui pra você entender o que é o Warframe. Aqui é a minha primária, tá? Se você vir aqui equipar, ele vai também te dar as opções que você já tem. As de baixo, que você vê que tem aqui, ó. 240, 125, isso aqui são pratinhos, você não pode comprar. Pode comprar, se você tem dinheiro e coloque no jogo. Eu, todo esse dinheiro que eu tenho aqui do jogo, eu usei, consegui farmando e vendendo itens. Também tem como você vender, gente. Mas calma que não vai ser agora, que senão vai ficar muito longo. Bom, voltou aqui, né? Voltou, escolho uma arma que eu quero, né? Posso equipar ela, tá vendo? Essa aqui é uma arma, tá vendo? Essa aqui é outra arma, tá bom? Essa aqui é outra arma. Beleza. Essa aqui é uma outra arma. Se eu vir aqui em equipar, nessa arma, vai ter uma opção também aqui, que é aprimorar, tá? Todos eles vão ter a opção de aprimorar também, ó. Se eu vir aprimorar, tanto na arma quanto no Warframe, você vai ter isso daqui, ó. O que seria essas cartinhas, que são os mods, né? Os mods. Eu vou tirar aqui um. Deixa eu colocar um que não tem nada. Essa aqui, ó. O que são essas cartinhas? Essas cartinhas, tá? O que elas oferecem? Você vai perceber se eu tirar, ó. Eu vou tirar aqui, pra vocês verem, ó. Pode ver que tá ficando mais fraco, tá vendo? Conforme você vai recebendo essas cartas, tá? Você vai colocando também nesse espaço. Pode perceber aqui em cima que eu tenho 31 barra 60, tá vendo? Ó, 31 barra 60. Conforme eu vou colocando os mods ali, ó. Percebeu que ele vai tirando espaço? Ó, 26 barra 60. 19 barra 60. E 4. O que aconteceu? Isso é o espaço que eu tenho na arma, tá? E também, cada mod, ele vai colocando esses espaços e vai consumindo. Então, meu mod, desculpa, minha arma, originalmente, ela vem com o quê? Ela vem com 30 de espaços. Quando você opor ela, ela vai ter no máximo 30 espaços. Pra dobrar o espaço, você vai ver que, ó, em ações, ó. Você vai ter que inserir isso aqui, ó. Inserir um catalisador no Orokin, tá vendo? O que ele faz? Ele dobra a arma, ok? Beleza? Entenderam isso? Além de dobrar a arma, você tem uma outra coisa que você pode também... Opa, dobrar o espaço da arma, você vai ter uma outra coisa também que é o seguinte. A polaridade. Pode perceber aqui, ó. Olha só. Vocês vão perceber isso, tá vendo? Tem que ter um 9 e tem um tracinho em cima, tá vendo? Ele tem tipo uma... Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui... Cada polaridade dessa consome... Ela é... Deixa eu pegar um que não tem. Aqui, ó. Beleza, ó. Olha só. 9 e 15, tá vendo? Isso aqui tem uma polaridade, tá vendo? Ali em cima, né? Tipo um Vzinho. Isso aqui é um pouco diferente. Olha aqui dentro da minha arma, tá vendo? Algumas armas pra mim já vem com essa polarização ou você pode colocar, tá? O que acontece? Olha aqui, tá vendo que ele tá custando 9? Olha lá, 24, né? Basta 60. Quando eu coloco essa da mesma polaridade, o que ele faz, ó? Ó, tá vendo? Foi o 5. Então ele consumiu 5, tá vendo? Ele não consumiu 9, ó. Tá vendo? Se eu colocar isso aqui, ó, no outro local, tá vendo? Ele consumiu 9 também, ó. Olha lá. Ó, tá vendo? 9, tá vendo? Tirei 9. Pra colocar, aperta o botão, seguro, arrasto. Tá? Vai com o botão no TCLIC, só arrasto. Clico, arrasto. A gente clico, seguro e arrasto, beleza? Aí eu coloco na mesma polaridade. Cada mod desse é específico, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe que você... No comecinho você vai receber muito mod defeituoso. Então não se preocupar com isso. Vai colocando lá, tá? E tenta colocar no máximo aqui. Uma outra opção que você também vai ter depois, com o tempo, que não vai ser agora. Eu posso colocar essa polarização aqui, ó. Que eu vou vir aqui, ó. Eu vim em ações, ó. Tá vendo? Posso colocar isso aqui, ó. Tá vendo? Polarizar. Se eu vim polarizar, ó. Pode ver que tem essa arma aqui, ó. Só tem esse espaço vazio, tá? Eu não vou fazer isso agora, porque eu já tenho, já completinha essa arma. Então eu vou cancelar aqui. Ok? Então com o tempo, você vai ter que polarizar também, né? Pra poder ter menos... Pra ter mais espaço. Pra ter mais espaço. Pra você estar colocando ainda muito mais itens. Pode ver que vai ter uns brilhozinhos, tá vendo? Deixa eu pegar um mod que não tem. Entendeu? Tá vendo? Ó, esse aqui, ó. Vou pegar esse mod aqui pra cá. Pra você entender uma coisa. Pode perceber que esse aqui de baixo, tá vendo? Ele tá tudo apagado, tá vendo? E esse aqui, ó. Tá tudo aceso, tá vendo? Por quê? Você vai gastando o Endo. Você vai... Cada pontinho desse, você vai deixando a arma com mais esse mod. E vai... Você aprimorando o mod ainda, entendeu? Pra isso, você tem que pagar com o Endo. Onde tá o Endo? Vou voltar pra cá. Um pouquinho aqui, ó. Onde tá o Endo? Você vai vir aqui e sair, ó. Eu vou numa outra máquina aqui. Também. Essa aqui, ó. Essa máquina aqui, ó. Tá vendo? Máquina de mod. Tá vendo? Apertei o X. Essa máquina, né? Ela que vai fazer... Deixa eu pegar o mod que eu não tenho muito... Deixa eu pegar o mod de outra... Um mod. Ó. Deixa eu explicar com mais calma também isso aqui pra vocês. Deixa eu pegar o mod aqui. Isso aqui... Você vê que eu tô arrastando o mouse aqui, ó. Eu coloquei... Você pode colocar aqui por raridade, tá vendo? Por raridade, por polaridade, por preço, tá vendo? Tá vendo, ó. Menor preço, por valor, tá? Vou deixar aqui por raridade. Qual que é o mod mais raro do jogo? Esses são os mods mais raros do jogo, tá? Que no começo do jogo não vem. Aí tem esses aqui, que são os primeiros, seria assim, tá? Que tem um lugar específico que vende. Depois tem os amarelinhos, né? Depois vai ter os prati... Ah, nossa, quanta coisa. Pera aí... Nossa, tem gente pra caramba aqui. Olha, aí tem os pratiado... Depois você vai ter os bronze, beleza? É muita coisa, né? Aí, o que você tem aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Então aqui em cima, 36.600. É o quanto de endo que eu tenho, tá? O endo serve pra quê? Pra você estar também... Não serve pra algumas coisinhas, mas serve muito mais pra você fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um que não tá polarizado. Deixa eu pegar aqui um específico, vai. Vamos ver esse aqui, ó. Tá? Vamos pegar outro desse aqui, ó. Se você está vendo aqui, ó. Que ele tem lá três... Opa. Não tem nenhum pontinho. Eu clico. Tá? Aí eu venho aqui, ó. Você pode até... Eu podia até dissolver, né? Por endo também. Vale a pena? Alguns valem, outros não. Tá? Mas procura não fazer isso. Não agora, tá? Se eu quiser colocar esse pontinho aqui, ó. Vem aqui, ó. Cliquei em um. Vem aqui, ó. Tá vendo, ó. Inicia a fusão. Pode perceber, ó. Olha só. Tá vendo, ó. Cada vez que eu colocar um aqui a mais, ó. Tá vendo? Viu o que eu coloco lá? Eu gasto o endo, tá vendo, ó. Então ele põe aqui, ó. Cliquei no máximo. Ele vai gastar 210 endos, tá vendo? E 10 mil créditos. Ele põe em aplicar a fusão. Isso não é para eu estar explicando para vocês agora, mas é só para você entender o que daria para fazer e aonde fica o endo, entendeu, pessoal? Para eu voltar aqui e sair. Não vou entrar... Depois eu vou entrar com mais detalhe nessa máquina aqui, tá vendo? Eu vou fazer um vídeo por máquina para poder explicar direitinho o que é. A princípio, você não se preocupa com isso. O que você tem que fazer, gente? Primeira coisa, tá? Então é o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer. Vamos fazer aqui um recapitulamento do que você tem que fazer. Começou o jogo? Você vai vir aqui na maquininha, tá? Navegação. E libera os planetas, tá? Vem aqui. Libera todos os planetas, tá? Cada planeta desse vai te dar uma peça de você construir um Warframe. Show? Depois que você conseguiu liberar os planetas, tá? Você vai ter que subir de level, tá? Então, como eu vou botando aqui, ó. O meu Warframe é um level de 10. Algumas coisas que você vai comprar, né? Você vem aqui nessa maquina aqui, nessa secundária aqui, ó. Tá? Você vem nessa maquina aqui, ó. Opa, desculpa. Essa maquina aqui é onde você... Deixa eu pegar um Warframe aqui, ó. Pra você entender. O que que é composto um Warframe, tá, gente? Vamos pegar aqui um... Um Warframe, todos... Muitos itens são construídos com quatro partes. Pode perceber aqui, ó. Calma, ele não... É muito item, mas deixa eu pegar aqui um. Pra você entender. Vou escrever aqui, ó. Garra. Garuda. Achei garuda. Garra. 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 Garra é um Warframe, tá? Pode perceber aqui, ó. Tá vendo, ó. Toda... Todo Warframe, tá? Deixa eu pegar aqui um outro aqui. Que eu sei que tem... Que eu já tenho ele completo. Não tem como. Um Clabanche. Rino. Limbo. Pegar o Limbo. Pô, é Parman, né? É todos, né? Deixa eu pegar aqui um. Pra vocês entender como que forma. Tá. O Limbo também faltou uma parte. Vamos colocar... Vou colocar a nova. Nova também. Mag. Mag. Mag tem? Mag tem... Quatro partes. Eu não consigo colocar tudo, mas assim, ó. Seguinte, gente. Seguinte. Essa Mag aqui, ó. Mag Prime. É um personagem, certo? Pensa que ela é Warframe. Pra você construir ela, você vai precisar do quê? De quatro partes. Qual parte seria? Isso aqui a gente chama de Brooklyn, mas seria como fosse o diagrama dela, né? Então pra você construir ela, você vai precisar do quê? Dela, né? Que é o diagrama, que seria tipo o mapa. O chassis, tá vendo aqui, ó? Uma parte que é o chassis. Tá vendo? Ó, Mag Prime Chassis. Pode perceber aqui, ó. O que é que ela pede, tá vendo? Ela pede pra construir, ó. Né? Ó lá. Pra construir isso aqui, que eu já construí, ela pede o quê? Tá sombreado. Que tá sombreado que eu não tenho. Mas eu tenho, na verdade, que elas estão aqui. Elas foram construir. Se eu vim aqui construir, e vai demorar um horário, certo, mais 10, 15, 24 horas pra construir. Você clica em construir. Assim que construiu, se eu construir agora esse Mag Prime Neurovisor, já vai ficar aqui mais clarinho, entendeu? Como tem esse item aqui, ó. Estrela Oroquim, tá vendo? Pra eu construir uma Mag, como eu já construí, eu teria que construir essas três partes novamente, pra depois construir ela. Deixa eu pegar um outro aqui, que tá em fase de construção. Deixa eu pegar um, um pra você entender o que eu posso construir aqui, ó. Isso aqui são itens, tá? Não são nada. Eu quero pegar aqui um personagem. Wanshee, já tenho. Vamos pegar aqui um outro aqui. Aqui são armas, Oroquins. Vou colocar uma Chroma. Deixa eu ver um que eu tenho. Deixa eu pegar um que eu já tenha feito. É, Ember. Deixa eu ver aqui, Ember. Ember. Ember, porque Ember, como eu não fiz ainda, é o Ember. Ember. Pera, ó, aqui, ó. Pô. Tá vendo aqui, ó. Vamos pro Ember. O Ember, ele é um Warframe que não é Prime, tá vendo? Não é Prime. O que eu vou pedir, ó. Se eu vim aqui, ó, tá vendo? Tá assombreado. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e construir, ó, tá vendo? Construir. Ó, eu aperto OK e construir. Você vai perceber, ó, tá vendo? Que vai demorar aqui, ó. Vou ter que construir todos eles, ó. Ember também, ó. Construir de novo. Esse aqui. E vou construir de novo aqui, ó. Beleza? Pode perceber agora o seguinte. Assim que vou demorar 11 horas, tá vendo? 12 horas pra construir ele. Quando as três partes estiverem prontas, né? Você vai vir aqui depois em, ó. Tá construindo. Depois você põe em retirar. Retirar? O que é isso que é retirar? Eu não vou mexer aqui, não. Você põe em retirar, né? E aí, você depois vai poder construir o Ember. No meu caso, certo? Então, você tem as três... Essas partes daqui, elas vão dropar em partes específicas do mapa. Que não são os planetinhas. Você dropou as partes, construiu. Você clicou aqui. Depois que você vai construir as partes construídas, você põe aqui construir. E você vai ter um novo Warframe, que não é Prime, mas serve pra jogar também. Beleza, gente? Os itens também vai ser a mesma coisa, tá? Se você vir aqui em armas, né? Se eu vim aqui, ó. Aqui em cima, tá? Nessa máquina aqui. Você vai ter o quê? Aqui o que tá em progresso, que eu tô construindo, tá? São alguns itens que eu tô construindo, Primes. Tô construindo também aqui. Aqui, clicando no Warframes. Aqui são as armas primárias, tá? Todas as armas primárias, secundárias, e também as próprias espadas, tal. Precisa de três, quatro partes. São quatro partes que precisam pra construir, tá bom, gente? O que você... Só que fique esperto pra não construir nada desnecessário. Porque tem muitos itens que você pode vender. Então, procura assim. Não vender as coisas por enquanto. Depois eu explico o que você pode vender, o que você não pode vender. E tá construindo com calma e prestar atenção. Porque esse jogo aqui é muito fácil você errar nos itens, tá? Ó, aqui você vem aqui de novo aqui em cima. Ó, armas secundárias, tá vendo? Aí você vai selecionar armas secundárias. Aqui são as wings. É tipo um aso que ele sai pra voar. Aqui são as sentinelas, né? Que vocês viram lá, né? Também, né? Isso aqui, ó. Pode ver que eu tenho mais parte pra construir isso aqui também. Beleza. Aqui, nave de pouso, né? Aqui eu também posso construir uma nave de pouso. E assim vai, gente, tá? Deixa eu ver se o vídeo vai ficar muito extenso pra vocês entender se faltou alguma coisa pra explicar pra vocês. É que depois vai ser mais fácil, gente. Porque eu vou ensinar pra vocês coisas específicas. É isso, isso, aquilo, tá? A princípio, então, basicamente é isso, tá, gente? Você vai vir aqui. Resumindo de novo. Vem aqui. Navegação. Vai liberando os planetas, tá, gente? Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Que basicamente é isso. Jogue bastante. Farm bastante. Ah, tá. Deixa eu botar uma coisa pra vocês. Você vem aqui em inventário. Vou apertar ESC de novo. Equipamentos. Inventário. Vai ter tudo que você já conseguiu, tá? Então aqui, ó. Tá vendo? São nano esporos, né? Você vem aqui uma lista muito grande das coisas, tá? Cada coisinha nessa você vai conseguir num lugar ser independente, relíquias. Aqui são partes de Warframes, tá vendo? Aí são coisas, são relíquias, tá? É um monte de coisas. Calma, gente. O jogo, esse jogo tem muita coisa. Mas basicamente, vou fazer um resumo básico pra vocês. Vem aqui, tá? Vem aqui. Libere todos os planetinhas, beleza? Depois que liberou os planetas todos aqui, tá? Você vai subir depois de level. Pra subir de level, o que também é importante é o seguinte. Pra subir de level, tá? Isso aí é aqui, ó. Ele vai marcar depois disso aqui, ó. Você vem aqui, ó. Vendo isso aqui, ó. Essa barrinha. Quando essa barra encher, certo? Encheu. Ele vai colocar assim. Level 1. Completou, né? Aí ele vai falar pra você assim. Você está pronto para o teste de maestria. Eu vou fazer um vídeo, tá? Em breve. Porque tem uma maestria de 1 até o 30. Eu não liberei todas as maestrias, tá? A maestria, ele vai fazer o seguinte. A partir do momento que você liberar o seu Warframe. Deixa eu ver se eu tenho aqui... Deixa eu ir no lugar aqui. Porque senão você vai passar a maestria 1 aí. E você não vai conseguir passar, tá? Eu vou aqui no Relay. Que é um atalho. Que eu posso testar as maestrias, tá? Eu acho que eu não sei se no índice antes você vai conseguir achar esse lugar. Mas se não achar... Tudo bem, gente. Tá? Vou mostrar aqui aonde que... Quando você passar o maestria 1, 2 e 3. Deixa eu pular aqui o filme. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Aqui é um outro local. Aqui dá pra você testar a maestria e tal. Não era bem aqui. Aqui embaixo. Vai ser desse lado aqui e no outro. É que cada planeta tem um Relay diferente do outro, né? Deixa eu ver se eu acho o teste de maestrias. Aqui, ó. Não é aqui, não. Esse jogo tem muita coisa, meu. É muita opção. Aqui. Esse aqui é aqui? Não. Era sempre no cantinho. Não é aqui. Também não é essa parte aqui. Esse aqui é um atalho que não tá adiantando pra você. Deixa eu ver se eu consigo achar. Era sempre no Relay, né? Ah, tá aqui. Opa, desculpa. Chegou aqui, Inceptos. Eu venho aqui, ó. No Relay. Viagem Rápida. Coloquei Cepsus Rimares, né? Na lateral dele tem aqui a maestria. O que que será maestria? Como eu já fiz, ó, tá vendo? O teste, maestria 1. Quando você passar de level, né? Você vai ter que fazer e não errar. Porque se você errar, você perde a chance, né? Aqui, ó. Um tendo deve dominar todas as suas habilidades, tá vendo? Mas você é 1. É o mesmo que você vai ter também aí, tá vendo? Ó, Horda 1 chegando. Aqui, ó. Mate todos os inimigos. Vete, pô, tem arma aqui. Ó, mate todos os inimigos com arma primária. Olha só. São 3 Hordas, né? Tá vendo aqui, ó. Até tá mandando matar os inimigos, né? E vocês, vocês já tem que fazer. Com arma primária. E os bichos estão level 2, tá vendo? Então, esse maestria 1 é esse, ó. Vamos passar aqui. Horda 2 finalizada. E aqui eu tô rodando o mouse, tá? Assim, esquerda... Eu vou depois fazer um vídeo mostrando minha mão. Também, que ela vai ajudar bastante vocês. Poxa! Ah, tem tempo, hein, gente? Olha lá. Ó, deixa eu matar os homens esses caras aqui. Eita. Dá um zoom aqui, ó. Essa minha arma tem zoom. Mais fácil. O zoom eu aperto o lado esquerdo do mouse, olha. Não. Aí, assim, aqui foi um teste, né? Então, assim, foi maestria... Tá vendo? Assim que você passa maestria 1, isso foi maestria 1. Beleza? Eu não posso esquecer disso também. Senão vocês vão... Aí vai ter as opções aqui, né? Dano causado, dano recebido, e tal. Beleza. Deixa eu sair dessa navezinha aqui. O jogo tem muita coisa, gente. Senão fica... O vídeo... Não tem como fazer um vídeo muito curto, né? Porque esse jogo é cheio de detalhe. Vou sair daqui, ó. Ó, apertei o ESC. Tá vendo? Deixar... Deixar Relay. Quando eu aperto o ESC. Deixar Relay, automaticamente volto pra nave, tá? Depois, vai ter os planetas. O planeta Terra tem um... No planeta Terra, em si, Vai ter um outro local, tá? Ó, é o seguinte. Deixa eu entender um pouquinho. Além dos planetas, tá? Ter essas missões internas. Aqui dentro, tá vendo? Aqui vai ter Cetos, tá? E recentemente lançaram, Aqui em Vênus, Também, Fortuna. Isso aqui é uma cidade inteira, Com um monte de coisa pra fazer aqui dentro, Dentro do planeta, né, gente? Então, assim... Fora o cara pra fazer uma missão, Tem planetas que são só esses dois por enquanto, A Terra e Vênus, Que tem uma cidade inteirinha aqui dentro. Mas, calma. Depois eu vou fazer um vídeo, Explicando o que tem na Planta Terra, né? Aqui em... Em... Cetos, né? Que é a cidade de Cetos. Ó, aqui, esses 1 aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui, ó. É o escudo do mouse que eu tô fazendo, tá? Ah, um detalhe também interessante pra vocês, ó. Se vocês virem aqui, ó. Vai ter uma hora que vai ter a pergunta pra vocês, Ah, eu preciso dropar... Ó, se eu vim aqui, ó. No planeta Terra, tá? Se você vim aqui nesse itemzinho aqui do lado, ó. Tá vendo, ó. Ele mostra o que é possível dropar lá dentro, tá vendo, ó. Ferrite, Rubedo, Neuroides, Ampola, Detonite, tá vendo? Se eu vim aqui, ó. Na Lua, então... Na Lua, tô precisando o escudo do mouse. Se eu vim aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó lá. Ferrite, Rubedo, Neuroides, E Ampola. Agora, se eu vim em outro planeta, bem longe daqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pra ir em Vênus, vai. Ó, Vênus já dopa, ó. Liga metálica, pacote de polímeros, circuitos e amostra de Fildron. Tá vendo, ó. Cada local desse, tá? Dropa algo diferente, tá? Então, você tem que ficar esperto aí no seu... No seu jogo e ver o que ele tá pedindo, tá? Aí você faz isso aqui, ó. Vem aqui e passa, tá vendo, ó. Nanosporos, Plastidios, Células Orokin, Ampola, Detonite. Então, cada planetinha desse vai dropar algo diferente. O que é que se você vim aqui, ó. Né? Construir uma... Construir um item. Tô voltando aqui pra minha nave. Voltei pra minha nave, né? Na primeira aqui, ó. Depois explico com mais calma, né? Você vim aqui, ó. O que acontece? Se eu for fazer um item específico... Vamos pegar aqui um item... Vamos pegar aqui. Eu vou pedir isso aqui, ó. Vamos fazer... Não, uma arma. Aqui é uma coisa mais simples. Vamos ver aqui, ó. Mineração. Minerar, tá? Não vou minerar, não. Vou bem... Modular. Modular. Ó. Digamos que eu fosse fazer isso aqui, tá vendo, ó. Esse item, tá? Que é do Tenno. Ele vai pedir o que, ó. Vai pedir assim, ó. Tá vendo, assim, ó. Iradit. Eu tenho mil... Isso aqui é o que eu tenho, tá? É mil seiscentos e cinquenta. Ele perde vinte. Barra vinte é o que ele perde, tá vendo? Liga de Pirol. Eu tenho 120, ele perde trinta. Esse clã de peixes. Eu tenho cinco mil quatrocentos e sete. Ele perde quinze. Plastidious. Eu tenho um milhão, não. Cento e sessenta e um mil. Seiscentos e sessenta. Ele perde mil e cem. Aí, se eu pôr em construir, ok? Ele vai construir isso aqui. Beleza, gente? Bom, de resto, gente, eu esqueço aí mesmo, tá, gente? Deixa eu esquecer alguma coisa pra quem tá iniciando o jogo. Basicamente é isso, gente. Tá? Ah, os meus mascotes... Uma dica. Lê bastante, né? Não sai clicando, vai lendo bastante. Se você quiser depois também mandar alguma dúvida pra quem tá iniciando o jogo, assim... Você diz, ah, eu quero pegar ovo de Cubrow, que é uma coisa pra iniciante, eu quero farmar tal coisa. Eu faço um vídeo específico pra quem tá precisando dessas dicas, tá, gente? Como eu tô jogando, já são aí uns dois meses, só que eu tô jogando bastante, então eu já tô muito à frente. Se você jogar aí umas duas horas por dia, você vai demorar aí uns seis meses, mais ou menos, pra jogar onde eu tô. Mas eu vou tentar ajudar, opa, vou tentar ajudar quem foi iniciante aí a farmar mais rápido as coisas, tá bom, gente? Deixa seu likezinho aí, seu comentário, então eu vou tá fazendo bastante vídeo mesmo de Warframe, gente. É isso aí, gente. Obrigadão aí. Se inscreva no canal, deixa seu likezinho aí. O vídeo ficou um pouco extenso, mas não tem que se julga que é muito extenso, gente. Falou? Um abração a todos aí, deixa seu comentário aí e até a próxima, gente.